Olá pessoal, esse é o terceiro e último vídeo sobre diálogo. Vamos lá então. Esse aqui é sobre o Pulp Fiction, o filme Tempo de Violância, para nós aqui, em português. Ele é de 1994, do fabuloso Kent Tarantino. Esse diálogo aqui é entre Julius e Vincent, personagem de Samuel Jackson e John Travolta. Eles estão no carro e conversam banalidades. Esse diálogo aqui ficou famoso pela espontaneidade, pela naturalidade com que ele era levado. Então vamos lá. Julius, ok, então me fale dos bares de maconha. Alguém, gente, o que é que você quer saber? Bem, baseado é permitido lá, certo? Sim, é permitido, mas não é 100% legal. Quer dizer, você não pode entrar no restaurante, enrolar a erva e começar a fumar a sua porra. Você supostamente só pode fumar na sua casa ou em excesso de lugares designados. Por que eu estou lendo isso aqui? A questão do tema. Até aqui é a forma direta. Com levas digressões. Lá tem vocês que a nossa fala cotidiana, geralmente, quando a gente vai responder ou qualquer coisa, a gente normalmente coloca a forma direta aqui. Quando ele perguntou, bem, baseado é permitido lá, certo? A forma direta está aqui. Sim, é permitido. Outra informação que ele acrescentou, mas não é 100% legal. Ele vai acrescentando levas digressões dentro do campo de experiência dele. Aí vai explicando, quer dizer, você não pode entrar no restaurante, enrolar a erva e tal, porra, parará. Aí, e se ele julgou informação nova dentro daquele mesmo tema? Ele abre um espaço para digressão. Tudo bem? E, continuando o diálogo, ele fala, esses são os bares de maconha? Aí, enfim, sim, funciona assim. Ok, é legal comprar, é legal você possuir, se você for dono do bar de maconha e permitido vender, por aí vai. Está vendo mais informações. Não necessário, ele não está falando só, ele continua falando do bar de maconha, mas dentro da própria fala dele, ele acrescenta alguma coisa. Nós podemos considerar aqui, de modo genérico, que é um diálogo na forma direta. Está rolando ali o mesmo assunto e tal. Apesar de levas digressões na fala do mesmo personagem. Aí, Julius, oh man, eu vou lá, é só o que eu tenho que fazer. Claro que eu vou, ficou malucão, né? Ficou doido com o bar. E o Vincent, rindo, você tem que ir. Mas sabe o que é mais curioso sobre a Europa? Notem vocês como é que eles trabalham essa questão dos radicais. O Vincent, ele faz a pergunta para o Julius e o Julius responde com outra pergunta. Quer dizer, ele quer saber, então, ao mesmo tempo que ele trabalha a curiosidade de personagem ali, ele trabalha a nossa. A gente quer saber, quer ver aquela continuidade do diálogo. É uma coisa interessante que o personagem está passando ali, a experiência de vida dele. Ele vai falar, são as pequenas diferenças. Muitas coisas que a gente tem aqui, eles têm lá. Mas lá são um pouquinho diferentes. Aqui, notem vocês que ele está falando de coisas dele. É como se ele, no roteiro ali, realmente ele esteve lá em Amsterdã. Esteve em Europa e por aí vai. É um diálogo regressivo. Ele está contando experiências da vida dele. Ok? Aí o diálogo. Exemplo? Não conhece de bem. Em Amsterdã, você pode comprar uma cerveja no cinema. E eu não estou falando de copos de plástico, não. Estou falando de copos de vidro. A importância é que ele dá nessa questão. Engraçado. O diálogo realmente é interessante, esse diálogo. E ele vai colocando informações dele, buscando fatos, enchendo, colocando aquela foto preta e branca dentro do mural que nós explicamos do diálogo agressivo. Mas ao mesmo tempo, como o tema é forma direta, com levas digressões. Lembrem vocês que no início do diálogo, começamos falando de barra de maconha. E agora nós já passamos para especificidades de países, no caso da Europa, do continente. Não necessariamente já o bar. Já passou para o cinema, o copo de plástico, o copo de vidro, aquela coisa toda, o McDonald's. Aí falando do sanduíche, aqui quando ele fala, né? Você sabe como eles chamam o quarteirão com queijo em Paris? Eles não chamam de quarteirão com queijo? Responde, pergunta o Julius, surpresa. Você está vendo como é que ele trabalha o radical? Curiosidade de Julius. Exemplo, aqui em cima, aqui de novo ele trabalha com radical. Eles não chamam de quarteirão com queijo. Aqui, na tela anterior, ao de usar fazer o quê? Está vendo? Aqui atrás também, deixa eu ver aqui. Bem baseado, é bem muito do lado, certo? Então, esses são os bares de maconha, está vendo? Como é que ele está trabalhando radical e o Vincent vai entrar com as assertivas. As assertivas e aqui, paramos aqui, né? Ok. E isso dá um ritmo à fala, como nós já explicamos. Um ritmo muito interessante, um ritmo que pode ser considerado como casual, um ritmo cotidiano da nossa fala. Aí ele, voltando aqui, o Julius fala, eles não chamam de quarteirão com queijo? Ao Vincent, não, por causa do sistema métrico deles, eles não sabem que porra é quarteirão. Aí o Julius, como ele chama? Aí está vendo? Outro radical. Isso aí aguça a curiosidade de Julius. Mostra, aliás, mostra a curiosidade dele. E deixa o espectador também ter um curioso para saber. Aí o Vincent, ele chama de Royal of Thiesy. Royal com queijo, em inglês. Julius repetindo, Royal of Thiesy. Diz, como ele chama o Big Mac? Alvincio, Big Mac é Big Mac. Mas ele afrescou não para ler Big Mac. Continuando mostrar aqui, está vendo, Julius? Ele nasceu em seus radicais. É uma metralhadora de perguntas. Notem. Essa forma de radical, de assertivo, como ela é bem trabalhada pelo Tarantino. Aí Julius repete, ler Big Mac. Está vendo aqui o de reforço? Big Mac é Big Mac. Mas eles afrescou não para ler Big Mac. Ele faz assim, ler Big Mac. Está vendo? O que é tomada de reforço. Ele vai rir, né? Como ele já chamou outro radical. Como ele chama o open? Voltando aqui, olha. Um reforço aqui também de Julius. Quando ele fala royale, o it is. Ele vai falar assim, royale, o it is. Reforço. A ideia. E aí vai rir, acha graça e tal. Aí já outro radical perguntando como é que chama o open. Eu disse, não sei não. Não sei. Não fui no Burger King. Mas você sabe o que eles põem nas batatas fritas na Holanda em vez de ketchup? Olha o Julius. O que? Notem para saber. O Julius, de novo, é um radical. A curiosidade dele é latente. E a curiosidade dele puxa a nossa curiosidade como espectador. A gente fica curioso como ele. Identificamos com as perguntas dele. Alguém disse de maionese. Alguém disse, minha nossa. Ele acha engraçado, né? Horrível. Alguém disse, é sério, eu vi. Eu não falo de um tiquinho no cantinho do prato, não. Eles afolam a boca da batatinha naquela merda. O Julius, quer dizer, credo, merda. Esse diálogo aqui, por que ele ficou famoso? Ele é preparatório. Mas você começa a identificar, se identificar com os personagens. Nossa, engraçado. Esses, quem são esses caras? Eles são engraçados. Eles são bonzinhos. Não sei. Engraçados, tal. Palhaços. Quando pensa que não, eles abrem o porta-malo do carro. Depois dessa última fala aqui, arranca o de alimento alhadoras, fuzis e baionetas. E inicia uma dança geral. Foi uma questão de preparar o seu espírito para a bonança. E você, quando você assusta, teve uma tempestade. Mas deram para vocês notarem que essa questão, né? Trabalhada pelo Trantino muito bem. Não é à toa que ele é considerado também um dos mestres de águas do cinema modelo. Então, a partir do próximo vídeo, nós vamos trabalhar os ícones, a simbologia de objetos, imagens e sons dentro dos cinemas. É muito interessante também. Aqui, fim da nossa sessão de diálogos. Espero que eu tenha ajudado vocês, né? Com um pouquinho que eu sei. Que eu tentei pesquisar e aprendi. Então, ficamos por aqui. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.